Aqui quem está falando meus amigos, estamos de volta aqui no elevador do terror, pra quem não viu eu fui com o André em um dos jogos de elevador do terror Então eu decidi vir aqui sozinho em um outro mapa obviamente pra ter um pouco mais de graça, beleza? Lembrando que a gente tem 4 vídeos por dia, um às 8, outro uma da tarde, outro quatro da tarde e outro oito da noite, ok? Então não vai perder, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo pra você me ajudar a chegar a 30 mil inscritos, ok? Então bora pro vídeo, vai! Então vamos embora galera, esse aqui, o nome do jogo está na descrição, pra quem não sabe, quem sempre quer jogar A gente tem aqui uma sala de pontos, eu tenho 150 pontos, ok? Não dá pra fazer um investimento em nada até o momento, ok? Então vamos sim embora para o elevador, falando aqui antes, vamos conferir os perigos que a gente pode enfrentar A gente pode enfrentar o It é Coisa, somando aqui a versão dele de 1900, né? Porque é 1990, antes de fazer a remasterização, que é o It novo, né? Que é o de 2019, 2020, alguma coisa assim Corrigindo a informação, a remasterização dele veio em 2017 E a versão antiga dele veio em 1990, ok? Então a gente vai estar enfrentando a versão dele de 1990, que é mais cabuloso, que é o Bozo, né? A gente também vai ter alguns outros desafios, que é o Jeff the Killer A gente vai ter o Fred, a gente vai ter o Slender, o Sonic.exe, a Pig, o Cartoon Cat, o Baldi A gente vai ter a SCP também, o Among Us e a Granny, entre outros aí Então vamos sim embora já, gente, vamos sim embora, já vamos cair aqui Eita, já caímos aqui Ainda bem que eu estou sem música aqui, quer dizer, eu estou escutando a música do jogo Mas vocês não estão escutando, porque tem copyright a música aqui que estão tocando no elevador, ok? Então não quero que me compliquem aí, ok? Então bora lá, lembrando que a gente caiu com o Cartoon Cat Eita, perola Pior que dá pra empurrar, né? Opa Peraí, o que que tá pegando aqui, meus queridos? Até agora eu estou escutando a música de fundo Só que a música de fundo eu não consigo reconhecer de qual que é o personagem Ok Não lembro qual que é É a maior música de filme de terror É de canal de youtuber Mas eu não estou conseguindo reconhecer de qual que filme, vídeo que é Ah, tá, não consigo reconhecer Opa, Among Us, Among Us Eu fiz a música do Among Us Eita, perola Corre, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Meu Deus, esse bicho com a faca Bicho com a faca Nossa, corre, 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 corre Vai pra aqui pra fora, vai pra aqui pra fora Corre, vambora, 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 vambora Calma aí, campeão Segura a sua onda aí, parceiro Vambora, 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 vambora Nossa, o bicho aqui tá pegando, o bicho tá pegando aqui Que que é isso, meu bom Calma aí, meu filho Opa, conseguimos sobreviver, meus amigos Aleluia Vamos nessa Que isso, a gente caiu num personagem lá que eu nunca ouvi na vida Nunca ouvi na vida Aproveita se você já viu, comenta aí, né Que eu quero saber bastante aí qual personagem que é Vamos ver aqui o que vai pegar Eu espero que seja um personagem leve Cartoon Cat, é... Se caiu Cartoon Cat A gente já sabe que a chance de sobreviver é de 0% Pelo menos, é... Seguindo a teoria, é 0%, ok? Mas vamos lá Opa Ahn... Opa Nossa senhora É o SCP, gente É a Fundação SCP Nossa Nossa senhora É a Fundação SCP? É a SCP, é a SCP Meu Deus do céu Mas a SCP tá meio estranho, hein? Vou ficar aqui em cima Aqui em cima ele não pode... Eita preula Quebrou Quebrou o vidro Ele tá quebrando o vidro Nossa, é ele mesmo Só que tá meio estranho, hein? Porque ele não... Tá preula Ai, 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 ai Deixa eu passar, deixa eu passar Deixa eu passar Eu vou embora Eu vou embora daqui Nossa senhora Meu Deus do céu Eita preula O que ele tá pegando aqui? Vou ficar desse lado aqui Desse lado aqui ele não consegue Nossa, vamos levar ele pra cá Nossa, ele vai sair correndo rápido Calma, calma, calma Ele corre muito rápido Quebrou todos os vidros Deixa ele pular Ai, meu Deus Calma aí Não, 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 não Não vem pra cá, não Vem pra cá, não, fi Nossa, ele vai cair lá embaixo Ele vai cair lá embaixo Opa, opa, opa Deixa eu já... Ufa, acabou, acabou Ele ia vir pra cima de mim Depois que ele finalizasse lá Ele ia vir pra cima de mim Ele ia vir pra cima de mim Vai muito pra cima de mim Muito, 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 muito mesmo Sério, sério, sério Vambora, vambora, time Dá pra gente buscar Vambora, gente É, aqui os desafios estão insanos, ok Vamos ver aqui Beleza O que que tá pegando O que que tá pegando, meus amigos O que que está pegando Opa, aqui é o quê? Eita, preula Corre, 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 corre Eita, preula Calma aí Calma aí Vou ficar aqui, cara Vou ficar aqui dentro Vou ficar aqui dentro Não tem como Não tem como Parceiro O que que tá pegando? Eita Minha nossa senhora Minha nossa senhora O que que tá pegando? Leva todo vermelho O que que tá pegando? O que que tá pegando? O que que tá pegando? Tá, não dei nada, gente Não dei nada Meu Deus Do céu Não pegou nada Não pegou Não dei nada Não dei nada Vambora Tamo quase milzinho de dinheiro Vai dar pra comprar algumas coisas lá na loja, né? Na lo loja Vamos ver aqui Sério Que insano, tá? Que insano Tá complicado Tá complicado Vambora, vambora, vambora Vamos ver o que que vai dar, gente Porque tá complicado aqui Sério Opa, de novo, cara Ah, de novo isso aqui Não, não Isso aqui não Isso aqui não tem graça Isso aqui não tem graça Nossa, tem graça isso aqui, ó Eu preferi cortar Porque eu quero poupar vocês de coisas repetitivas, ok? Vamos lá Vamos pro próximo Eu quero muito enfrentar, sei lá Um personagem tipo Slender Cartoon Cat Pra ver o que que vai dar Mas Vamos ver o que que vai pegar Vamos ver o que que vai dar aqui Vai dar algum BO E etc Não sei, gente Não sei Vambora, 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 vambora Vamos nessa Aqui Opa Fundação SCP Segurar Conter E proteger, gente É o SCP Nossa Tem que ficar olhando pra ele Tem que ficar olhando pra ele É 173, gente Tem que ficar olhando pra ele É assim que a gente vai ter que evitar Não pode ninguém piscar Vamos lá Fica olhando pra ele Fica olhando pra ele Fica olhando pra ele Ai meu Deus Acabou a luz Fica olhando pra ele Tem que olhar pra ele Tem que olhar pra ele Entra, entra pra ele Meu Deus Olha pra ele 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 Fica olhando pra ele Não desvia o olhar Não desvia Não desvia o olhar, gente Meu Deus do céu Se alguém desviou o olhar Eu vou ficar muito trágico Sai no meio Opa Acabou a luz Ele vai vir pra cima Ele vai aproveitar esse tempo Pra quebrar nosso pescoço Corre Meu Deus Corre, corre, corre Corre, entra aqui pra dentro Eu tô olhando Aqui tem luz Eu tô olhando pra porta Se ele vir Eu tô olhando Eu tô de olho Eu tô de olho em você Meu irmão Eu tô prestando muita atenção Nos seus movimentos Se tu vem aqui pra dentro Fechou a porta É isso Conseguimos viver Não perdemos nenhuma Vambora Vambora, vambora time Vambora Vambora, vambora Ganhar esse jogo Vambora pra cima dele Eles vão ficar aqui Só aqui na rave Curtindo Curtindo enquanto isso Bora, bora, bora A gente não perdeu Nenhuma vez até agora Estamos invictos Na competição Ah, esses atrapalham Tem muita gente aqui Olha esse elevador Que lotado Meus amigos Opa, já vamos sair aqui Não sei o que que é Acho que é band Não, não é band Não É TP-Link É o TP-Link É o TP-Link É o TP-Link Vambora, vambora Nossa, que bicho é esse daqui Eita Preula Eita Preula Eita Preula Vamos embora aqui Gente, o que que tá pegando Ô gente, ô gente Ô, brinca com isso não Eu sou cardíaco, gente Para de brincar com essas coisas Eita O que que é O que que é Meu Deus O que que tá pegando aqui Meu pai amado Eu sou cardíaco Eu não sei o que bicho é Que bicho que é Que bicho que é Que bicho que é Opa, opa Não sei o bicho Como é que eu vou ganhar de álcool Eu não sei o que que é Meu Deus do céu Que troço é aquele Que troço é aquele Nossa, é a face, gente É a face lá Nossa É aquela face medonha lá Meu pai amado O que a gente tá enfrentando aqui O que que a gente tá enfrentando A gente que enfrenta De tudo, de tudo Não tem sossego Cadê A gente não tem sossego De nada nesse jogo É isso, é isso É isso É isso É isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que que a gente vai enfrentar agora O que que a gente vai enfrentar agora Pode vir qualquer um Que a gente ganha A gente vai ganhar essa parada Eita, caí, caí, caí Me ajuda, me ajuda, me ajuda Nossa, é a mesma coisa Não, não, não Aí não tem graça Aquele não dava pra tancar, né, gente Pelo amor de Deus, né Vamos lá De novo não dá, né De novo a mesma coisa não dá Vamos embora, vamos embora O que que a gente vai enfrentar agora Eu sobrevivi de novo, hein Por sinal, eu sobrevivi de novo Eu tô invicto por enquanto Eu tô invicto Quero terminar esse vídeo Totalmente invicto Derrotando todas as ameaças Que a gente enfrentar, ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí, e aí Vai ser o que? Vai ser o que? Pode cair dentro Vem, 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 vem É o que? É o que? É o que? Nossa, era 51 Era 51 Era 51 Era 51 Não acredito Não acredito nisso Pelo amor de Deus Alguém me faz alguma coisa Eu vou ficar aqui atrás Vou ficar aqui atrás Nossa, é a área 51 É a área 51 Eles vão quebrar Eles vão quebrar Se essa porta aqui abrir Eu vou correr Nossa E quebrou E quebrou E quebrou Calma aí, galerinha Nossa, tá desmontando tudo Nossa Corre 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 Eu mutei o microfone sem querer E nem vi o que aconteceu, gente Mas Vivemos Vivemos Conseguimos sobreviver Ganhamos de todos Todos Que vieram Não, a gente ganha de todo mundo É isso É a bala Então Muito obrigado Pra que assistisse o vídeo Até o final Valeu Até mais Tchau Falou Fui Eru